Hoje vamos continuar falando sobre a movimentação política em Veredinha. Muita gente mandou mensagem pedindo para nós perguntarmos ao João Marcos de Mendonça se ele é pré-candidato a prefeito e é claro que nós o procuramos. Aliás, em Mendonça parece que a política está no sangue, viu gente? Eu perguntei, João Marcos, como você pretende se posicionar nas eleições municipais 2024? Pretende-se candidatar a prefeito de Veredinha? Ele assim respondeu, abre aspas para João Marcos. Oi Rosa, meus cumprimentos a toda a equipe do Gazeta dos Vales e seus espectadores. Muitos se têm perguntado pela minha candidatura no município de Veredinha. Como filho da terra, principalmente do distrito de Mendonça, sempre me coloquei à disposição da comunidade para atividades sociais, políticas e políticas públicas do município. Após minha participação no curso de serviço social pela Universidade Estadual de Montes Claros, voltei para minha terra com a intenção de melhorias nas atividades estruturais e sociais do distrito de Mendonça e do município de Veredinha. Sabendo que para isso precisaria me adaptar para que futuramente pudesse colaborar, colaborar mais para a correção dos eventuais problemas da localidade, me ingressei no curso de Administração e também no curso de Gestão Pública, que correspondem à minha área de atuação no momento, pois acredito que o conhecimento acrescenta sempre da melhor forma em uma gestão que busca honestidade e comprometimento com seu povo. Sou jovem e tenho ideias e projetos de grande potencialidade e gostaria de trabalhá-los junto ao povo do meu município. No momento, acredito que tenham grandes nomes que possam se estabelecer melhor politicamente nos cargos do Executivo, ou seja, como prefeito e vice-prefeito. Mas deixo meu nome à disposição para o pleito da vereança, onde pretendo iniciar com o apoio da população minha pretensão política pelo município de Veredinha, Distrito de Mendonça e Comunidades Rurais. Forte abraço, fecha aspas, para o João Marcos de Mendonça, que não pretende se candidatar a prefeito nem à vice das eleições municipais em Veredinha, mas sim é pré-candidato a vereador.